Fala aí galera, estamos voltando aqui com mais um vídeo do Dark Sector E é isso aí, vamos ver o que nos aguarda hoje Estamos voltando aqui galera, e é isso aí, vamos ver no que vai dar o episódio de hoje Isso aqui no chão Vou pegar aqui Que zoada de brinca aí Ah, pareci Tinha um ali Cadê o outro? Corre safado, bizarro Quase que eu fazia merda, hein bicho Bom Aqui estão os monstros que eu matei Ah, tem um bagulho de gelo ali, que merda Nossa, eu acho que eu estou chegando perto daquele Argo já, pelo menos é o que eu espero Puta merda Eita caceta, tem muito Caralho Caralho, tem muito bicho Caralho, tem muito Eu vou morrer e eu levo ataque todo mundo, tá é verdade A não ser que eu apele e venha pra cá, né Aê Tem mais ainda Eu sei que tem um daqueles que atira coisa, né Então Cadê ele? Ah, tá ali Morreu Porra, cheio de bagulho de gelo aqui Eu não me liguei, né, bicho Saco Eu só... Eita, porra Eu não tô gastando muita bala, velho Já vi que tem mais outro bicho ali na frente, então... Já vi que tem mais outro bicho ali na frente, então... Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caracoles Fuzilaram legal aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caralho, velho Essa parte tá insana, bicho Fazia um tempo já que eu não morria, velho Caracoles Vamos lá 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 Bom galera, estamos voltando aqui, eu precisei atender o telefone ali, então... O que eu queria era isso mesmo... Eu quero pegar aquele invisível, meu irmão, que está brincando para lá e para cá... Eita, caralho... 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 Filho da puta, que susto do caralho... Filho da puta, meu irmão... Puta que pariu, que susto, velho... Meu irmão... Show de cagaça que levei, viu bicho... Que ódio, velho... Meu Deus... Cadê esse ceboso, meu irmão? Agora estou com medo... Olha quem está aqui dentro... Olha quem está! Apesar que eu acho que aquela arma ali você só consegue zerando mais de uma vez, né? Mas enfim... Porque a strike não vai me fazer tanta diferença... Tipo, agora eu vou ter muita bala, mas... Eu devo gastar muita bala com ela e para deixar ela equipada... Eu acho que a metranca é melhor... Bom, galera... Já deve estar batendo na marca dos 20 minutos... E vai começar uma parte tensa aí... Então eu acho que eu vou deixando esse capítulo por aqui, galera... Valeu e até a próxima!